Amigo é coisa pra sempre Amigo é coisa pra se guardar Dentro do coração Coração, coração, coração Assim falava a tensão Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E tem voou No pensamento E com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar E com a lembrança Coração, coração, coração Seja o que vier Deixa o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia Qualquer dia vivo Eu volto A te encontrar Qualquer dia vivo A gente Vai se encontrar E com a lembrança E com a lembrança Tchau Seja o que vier Seja o que vier Seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia vivo Eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo A gente vai se encontrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh